GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. O Rei do Chote. Aô, Brasil! Esse é meu mais novo sucesso, viu? Jazz do Rei do Chote. O cantor mais apaixonado do Brasil. Eu tô doente, lajeando meu coração. No YouTube. De confiar no meio de alguém em tuas mães. É doido namorar, mulher bandida. Eu tô doente, vi no par, passando mal. Depois eu vi você formando outro casal. Em silêncio foi doido, tá decidida. Te vi traído, fiquei tão descontrolado. Tava te amando e não tava preparado. Pra perder a mulher de minha vida. De minha vida, da minha vida. Mas um dia tu me vê pela cidade Por que estou vivendo com a cidade Porque o nosso amor já deu Você pra mim morreu É casa encerrada Mas um dia tu me vê pela cidade Por que estou vivendo com a cidade Porque o nosso amor já deu Você pra mim morreu É casa encerrada Porque o nosso amor já deu Você pra mim morreu É casa encerrada Fala no dia, amor Jéssico B do Xote Vou no N7 Copia não, copia não Eu troto o leite lá gelou Meu coração Eu confiava, me joguei em tuas mãos É doído namorar Mulher bandida Eu te anuei, tive um sol passando mal Depois de vir você formando outro casal Meu silêncio foi doído, a despedida Tive traído, fiquei muito descontrolado Tava te amando e não tava preparado Para perder a mulher de minha vida De minha vida Da minha vida Mas um dia tu me vê pela cidade Por que estou vivendo com a cidade Porque o nosso amor já deu Porque o nosso amor já deu Você pra mim morreu É casa encerrado Porque o nosso amor já deu Você pra mim morreu É casa encerrado Jesus, o rei do Xote Jesus, o rei do Xote Aê, meu Brasil Esse é meu mais novo sucesso É, meu Brasil 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 Vou te responder cantando O seu pedido é onde a madrugada Tu que tomou a decisão E lhe acabar com o meu coração Estou implorando pra tu não rir Agora eu tô de boa E você rapariga à toa Não quer saber que tô mais aqui Aqui se faz, aqui se paga Agora chora desesperada E eu não quero nem saber de ti Eu lembro direitinho do que me falou Quando eu mandei Quando eu mandei buquete rosa com frase de amor Pedi pra tu ficar e você me humilhou O mundo dá muita volta e você voltou O mundo dá muita volta e você voltou Eu não quero nem saber de ti 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 Hoje eu respondo é cantando O seu pedido é onde a madrugada Tu que tomou a decisão Tu que tomou a decisão De acabar com o meu coração E o seu aranha Estou implorando pra tu não rir Agora eu tô de boa E você rapariga à toa Não quer saber que tô mais aqui Aqui se faz, aqui se paga Agora chora desesperada Agora chora desesperada E eu não quero nem saber de ti Eu lembro direitinho do que me falou Quando eu mandei buquete rosa com frase de amor Pedi pra tu ficar e você me humilhou O mundo dá muita volta e você voltou Chorei mas tá sorrindo eu te superei Dei a volta por cima como eu te falei Agora tu aparece querendo voltar Me respeita rapariga que pra mim não dá Música 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 Jesus, o rei do sorte Música E essa vai Pra minha galera Do Estadão do Espírito Santo Música Jesus, o rei do sorte Música É tão grande essa paixão Meu amor, meu tesão Circulando pelas minhas veias Música É desejo, é emoção É desejo, é emoção Que acelera o coração E o tempo todo Incendeia Música O meu destino é essa moça Música Ainda provo isso a ela Música É mais amor, isso é magia Música 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 É tão grande essa paixão Música 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 Ainda provo isso a ela É mais amor, isso é magia Pra fazer com que eu sorria É só falar o nome dela Se eu transar com outra vou te chamar O nome dela Toda vez toco o celular E isso tá o nome dela Meus amigos não aguentam mais me ouvir falar O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela O nome dela O nome dela Jesus O rei E essa vai pra galera de Goiás Alô Goiânia Tô chegando aí Vou te beijar de vez Eu não te quero mais Tô partindo agora Que estou tão de Goiás Tô partindo viver Tô partindo sem você Eu não te quero mais Tô partindo viver Tô partindo sem você Eu não te quero mais Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Não fica mais um minuto Parado nesse lugar Não fica mais um minuto Parado nesse lugar Minhas malas já estão prontas Nossa amor morreu Minhas malas já estão prontas Nossa amor morreu Essa é a despedida De Julieta e Romeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau amor Em meus olhos vejo as lágrimas Que um dia em mim rolou Em meus olhos vejo as lágrimas Que um dia em mim rolou Vou te beijar de vez Eu não te quero mais Tô partindo agora Estadão de Goiás Tô tentando viver Tenta esquecer você Eu não te quero mais Tô tentando viver Tenta esquecer você Eu não te quero mais Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Por mais que tu me ama Não me pede pra ficar Não fica mais um minuto Parado nesse lugar Não fica mais um minuto Parado nesse lugar Minhas malas já estão prontas Nossa amor morreu Essa é a despedida De Julieta e Romeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau amor Entre os olhos vejo as lágrimas Que um dia em mim rolou Entre os olhos vejo as lágrimas Que um dia em mim rolou Jesus, o rei do chão Jesus, o rei do chão Jesus, o rei do chão Hoje eu resolvi bater na porta Coração verde quer de volta Quer sentir o teu calor Pensa no cara que te ama Todas as manhãs café da cama Tudo é nome do amor De casa saiu tão de repente Por causa de um orgulho bagunçando a gente Volta por favor Se você voltar Vamos ver vez Borracha de aboa Apaga cicatriz Vê se volta amor Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Não é tudo nosso Eu amo, eu gosto Naquele lugar Mas tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Não é tudo nosso Eu amo, eu gosto Daquele lugar Mas tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Borracha de aboa Hoje eu resolvi bater na ponta Coração verde quer de volta Quer sentir o teu calor Besa no cara Que te ama Todas as manhãs Até na cama Tudo é nome do amor De casa saiu tão de repente Por causa de um orgulho bagunçando a gente Volta por favor Se você voltar Se você voltar Vamos ver feliz Borracha de aboa Apaga cicatriz Vê se volta amor Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Não é tudo nosso Eu amo, eu gosto Naquele lugar Mas tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Tem uma casinha No canto da serra Pra gente morar Não é tudo nosso Eu amo, eu gosto Daquele lugar Mas tudo é pacato Namoro no mar Com brilho no luar Jesus, o rei do choque E essa vai Pra minha galera massa Do meu estadão Do Tocadins Com olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Lá vem ela, lá vem ela Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher é Ela é assim Volumes 7 Volumes 7 Com olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de se beijá-la Meu coração bate fora do compasso Quando ela passa perto de mim Eu pergunto onde posso encontrar um dia Não responde, vira as costas Ela é assim Chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Eu já bebi de tudo, já fiz tanta loucura por você Andava descontrolado, cego louco na cidade com vontade de te ver Já vai mais de meia hora que você chora e implora, querendo voltar Tu vai chorar como eu chorei, quanto frato que derramei Agora tu vai chorar, então chora, pode chorar Chora bebê, como é gostoso de pisar, então chora Pode chorar, chora bebê, em outra meu celular Eu já bebi de tudo, já fiz tanta loucura por você Andava descontrolado, cego louco na cidade com vontade de te ver Já vai mais de meia hora que você chora e implora, querendo voltar Tu vai chorar como eu chorei, quanto frato que derramei Agora tu vai chorar, então chora Pode chorar, chora bebê, como é gostoso de pisar Então chora, pode chorar, chora bebê, em outra minha celular Jesus, o rei do sorte Jesus, o rei do sorte Vem comigo Falando de amor Jesus, o rei do sorte Quatro anos apaixonados Isso que é amor Quando eu tiver de amor Meu coração não é Fiquei triste demais Me trocando por aquele rapaz Pensei em estar envejado Faz um ano apaixonado Quando estou recuperando O que aparece Dizendo eu Não falo de nada Também não quero saber de nada Entendo por que Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Não falo de nada Também não quero saber de nada Entendo por que Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Agora quer voltar Não venha reclamar Não quero saber dele Você dois merece Vão pro inferno e me esquece Agora tô de volta Leve esse show Para a sua cidade Meia, três Oito, quatro, sete, quatro Cinco, dois Meia, meia Quando eu tiver de amor Meu coração não é Fiquei triste demais Me trocando por aquele rapaz Pensei em estar envejado Faz um ano apaixonado Quando estou recuperando O que aparece Dizendo eu Não falo de nada Também não quero saber de nada Me entendo por que Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Não falo de nada Também não quero saber de nada Me entendo por que Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Agora quer voltar Não venha reclamar Não quero saber dele Vocês dois merecem O inferno e me esquece Agora tô de volta Agora quer voltar Não venha reclamar Quero saber dele Vocês dois merecem O inferno e me esquece Agora tô de volta O inferno e me esquece Eu vou voltar Reino Jorge Cantando eu falo um pouco do meu passado No tempo de boiadeiro que eu montava em todo o braço No lombo eu aguentava e a galera gritava Rebo! 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 A minha praia é mulher e vaquejada A minha sina é sempre velvada no chão E a trilha sonora sai do sol do berrante Eu nunca perdi, montado o meu alazão Jogo boi na faixa e pego a minha viola Tiro da sacola e canto esse emprão Rebo! 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 É, é, é boi No meio da arena eu sempre fui vivo demais Já voltei em boi até de cara pra trás A pia ousada torcendo pro boi derrubar Eu sou campeão, mando o jogo terminar Ei, mãe! Ei, mãe! Ei, mãe! É, é, é boi E, boi, e, boi, e, boi, é, 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 boi Aê, teu bloqueiro velho, aqui é Genos O rei, o chote e da tua quejada A minha praia é bom, mulher e batejada A minha sina é sempre velgado no chão E a trilha sonora sai do som do errante Eu nunca perdi no tato, meu alazão E, boi, na faixa e pego a minha viola Tiro da sacola e canto esse refrão E, boi, e, boi, e, boi É, 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 boi E, boi, e, boi, e, boi E, boi, e, boi, e, boi E, boi, e, boi, e, boi É, 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 boi E, boi E, boi, e, boi, e, boi Chegando E, boi Gostoso E, boi, e, boi, e, boi E, boi, e, boi E, boi, e, boi Pender até você De novo De novo Chegando Pender até você Agora De novo Me amando Pender até você De novo De novo Chegando Pender até você Agora De novo De novo Me amando Me amando Gostoso Era a tende lua Na beira do mar Cafuné na rede Um chamego daqui Um chameque lá Gostoso Era a tende lua Na beira do mar Cafuné na rede Um chamego daqui Um chameque lá O amor Afoita no desejo Fez tudo o que quis Mas quem é que não sente Saudade do tempo Que foi tão feliz Pender até você De novo De novo De novo Chegando Pender até você Agora De novo Me amando Pender até você De novo De novo Chegando Pender até você Agora De novo Me amando Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí